O que ele leva para casa não é essencial, desculpa, mas eu nunca vi nenhum comitê científico dizer que comida é essencial para as pessoas. Então a gente quer botar comida no prato da lama dele, a gente quer botar a nossa família digna, a gente não quer roubar, a gente quer trabalhar com amnistia, a gente não quer fazer nada disso, porque não sabemos fazer isso. Todas as pessoas aqui, a gente gosta, 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 a gente gosta. A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta.